Oi gente, aqui é a Gisele e hoje eu vou dar pra vocês 5 indicações de livros clássicos ideais para leitores iniciantes. Ó, mas aqui só entre a gente. Eu também sou uma leitora super iniciante, principalmente no mundo dos clássicos. Então o que eu vou compartilhar com vocês são dicas de leituras que eu já li e achei de fácil entendimento, tá? Mas não conta pra ninguém não. Todos esses livros que eu selecionei já tem uma resenha bem completa pra cada um deles aqui no canal. Então eu não vou me deter tanto assim a explicar o enredo, os temas que são abordados. Eu só vou justificar o porquê que eu tô recomendando e pra quem eu recomendo cada um deles. A minha primeira indicação é para pessoas que gostam de histórias estranhas. E pra isso eu trago A Metamorfose, do Franz Kafka, que é uma novela e não chega nem a ser um romance porque ele é mais curtinho. Foi publicado pela primeira vez em 1915 e aqui a gente tem uma literatura em língua alemã. Apesar do Kafka não ser alemão, é considerado a literatura alemã. E nós vamos encontrar o Gregor Sansa, que é o protagonista. Ele é um cacheiro viajante, ele trabalha ali representando uma empresa. E ele ajuda no sustento da família, né? Ele basicamente é o provedor dos pais e da irmã. E ele um dia acorda e ele está metamorfoseado em um inseto. E o que a gente vai acompanhar é essa descoberta dele, de o que ele se tornou e como que a família reage a essa pessoa tão diferente na casa. É muito bacana as críticas que o autor traz aqui. Eu gostei muito, mas tem uma palavra que descreve esse livro, eu acredito que seja experimental. Então não é um livro que vai agradar a todo mundo, mas se você gosta de umas coisas meio esquisitas, comece por esse aqui que ele vai te prender bastante. A minha segunda recomendação é para quem gosta de histórias românticas, beirando o meloso. E eu trouxe aqui Noites Brancas, do Dostoyevsky. Sim, por incrível que pareça, esse autor tem livros mais ingênuos até, que foi antes ali do seu período fazendo trabalhos forçados na Sibéria. Então ele tinha uma escrita mais ritmada, mais poética, mais até lírica também. E aqui eu acredito que também seja uma novela, porque é bem curtinho. Foi publicado em 1848, é literatura russa, né? Então nós vamos acompanhar um homem super sonhador que encontra a Nashenka, essa mulher, em uma noite ali aleatória, em suas caminhadas. E ele fica simplesmente encantado por essa mulher, eles passam a conversar e eles se encontram durante algumas noites em que ela vai contar um tormento ali amoroso que ela tá passando. Enquanto que esse homem que tá super encantado por ela, precisa ouvir a Nashenka se lamentando ali por um amor que ela também não consegue alcançar. Esse livro, ele é realmente assim, bem ingênuo, sabe? Ele é bem fácil de ser lido e é uma boa porta de entrada na literatura russa. Então foi o primeiro que eu li, por sinal, gostei muito. E ele acaba prendendo muito a gente, porque nós também queremos conhecer a história da Nashenka, essa história que ela vai contando de forma picada, um pouquinho em cada noite. Então recomendo aí super pra quem tem medo, principalmente dos russos e gosta de uma historinha aí mais romântica. A terceira indicação é pra quem gosta de histórias que tenham críticas sociais e políticas. E por isso eu trouxe A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que foi publicado pela primeira vez em 1945. Então aqui nós temos uma fábula, ou seja, é um livro em que os personagens são animais e eles têm traços ali humanos, né? Eles falam, eles compreendem. E em uma fazenda os animais vão se rebelar contra o proprietário, né? Ali o seu dono e eles vão expulsar esse homem e eles vão passar a controlar os meios de produção. E com o passar do tempo, os animais vão tendo mais poder do que outros, que não era a intenção inicial. E aí a gente tem de forma clara, quase desenhada, a explicação de como surgem os poderes totalitários. É muito, muito, muito fácil a compreensão. Você vai vendo ali os grupos, né? Que eles separam em grupos de animais. O que cada um representa na sociedade até os dias de hoje. O final eu fiquei muito triste com o que acontece ali, com um personagemzinho específico. Então foi um livro que ele me prendeu muito, porque a gente vai vendo desenrolar o que eles queriam no início. E o que que tá acontecendo, né? Aqui o porquinho tá bem na capa, porque é um grupo que ele assume realmente o poder. Eles têm uma grande importância aqui pro livro. Mas o que mais me chocou, com certeza, foi o cavalo. Nossa, eu fiquei super triste, gente. Eu não sabia, eu li esse livro faz pouco tempo. E eu não conhecia realmente a história, então eu fiquei super envolvida. Fiquei bem triste. Então eu considero uma leitura muito válida pra quem quer ler um livro clássico curtinho. E que tenha também essas críticas e esse conteúdo que traz muitas interpretações. A quarta recomendação é para pessoas que gostam de histórias em que o foco seja o desenvolvimento pessoal da protagonista. E pra isso eu trouxe Agnes Grey, da Anne Bromte. Esse livro que foi publicado em 1847. E nós vamos acompanhar a Agnes Grey, que foi completamente inspirada na vida da própria Anne Bromte. Se conhecendo e se desenvolvendo pessoal e profissionalmente. Aqui a família dela vai passar por um grande golpe financeiro. E o pai, ao invés de reagir, de colocar um cropped ali e tentar solucionar o problema, ele fica completamente paralisado. Ele sofre física e psicologicamente. Então as mulheres, elas precisam fazer algo. Enquanto a irmã da Agnes, ela acha que a solução é casar, né? Que ela e a irmã dela deveriam casar o mais rápido possível. A Agnes, que ainda é super jovem, ela tem entre seus 18 e 19 anos. Ela decide trabalhar como preceptora. Que foi o que a Anne Bromte também fez. E esse livro, na época, ele sofreu grande crítica, né? Se ele não foi bem recebido pela franqueza. Gente, aqui a Agnes, ela vai contar pra gente de forma de relato. Ela já tá casada, mais velha, contando como que foi esse período da vida. E ela vai ser muito sincera quanto a como que foi a experiência dela na casa dessas pessoas. Ela trabalhou em duas residências, uma pior que a outra. Tem também um romance aqui que é desenvolvido de forma bem natural. Mas eu recomendo pra quem gosta mais desse desenvolvimento pessoal e de protagonistas. Porque o romance, ele fica meio que em segundo plano. Mas eu amei tanto esse livro. Ele é super curtinho. Ele tem uma fluidez, assim. É de fácil entendimento. Eu acredito que seja muito bom começar por ele. Já que a Anne Bromte também publicou A Inquilina de Whitefield Hall. Mas ele é muito mais extenso. E ambos os livros dela tem um teorzinho feminista. Que pra época, ele foi bem criticado. A quinta recomendação é pra quem gosta de histórias com narrador irônico e extremamente afiado. E eu não poderia trazer outro livro que não fosse do Machado de Assis. E pra isso eu escolhi O Alienista, que é um conto barra novela. Eu sempre classifico ele como novela nas minhas leituras. Mas esse livro aqui, ele foi publicado em 1882. E Alienista, pra quem não sabe, é como era chamado o médico que tratava os alienados. Que eram pessoas que tinham algum distúrbio mental. E na época, né? A grande sacada, assim, da sociedade foi. Vamos colocar essas pessoas em uma residência. Vamos separar elas da sociedade. O grande problema é que aqui, o alienista, esse médico, ele quer colocar simplesmente todo mundo. Porque ele acha que todo mundo tem um pezinho ali na loucura. Ele não tá completamente errado. Mas ele é extremamente extremista, né? Ele é muito extremista. Ele quer, literalmente, internar todo mundo. E aí, na capa aqui da Príncipes, a gente tem esse grande questionamento. Quem seria o alienado na história? Todas as pessoas da cidade ou o próprio alienista? Gente, essas eram as indicações de hoje. Como vocês podem ouvir aí, já temos crianças aqui, correndo, brincando. Então, não vou poder me estender muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum outro livro, assim, que seja de fácil entendimento. Que seja um clássico, que tu tenha lido e queira me indicar, eu vou amar. Tá bom? Espero que vocês aproveitem essas indicações. Me conta também se tu já tiver lido algum desses. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, quase que tu queira continuar me assistindo, tá? E a gente se encontra aí no próximo vídeo.